Boas pessoal, bem-vindos a mais um vídeo meu, como também está, mas estou com o Renato. Estão lá, se eu preparei. Vim a ver ter três amostras que eu quero lá estudar. Três e, epá, não é as três, as principais. Está a passar de três meses a batir-te mais ou menos pouco. As amostras que eu uso até vou usar aqui à intermedia, como vos estava a dizer, as amostras que eu uso para baixo e grana. E cá eu quero usar para como iniciantes. Vamos começar com aquelas que eu quero usar como iniciantes. Vou-lhes fazer as amostras, amostras, amostras para a pesca da chica. Eu digo-vos, aquelas que vocês devem começar, que eu comecei a buscar baixo e grana. Eu vou ser sinceros, como já disse nos outros vídeos, eu não gosto da pesca baixo e grana. Mas há pessoal que adora esta pesca. E eu, são as minhas pescas, pescidas. Mas vou-lhes mostrar. De pesca. Eu não acho que isto tenha algum jeito. Eu, a chica. Aquelas que aqui vão, eu falei só uma maneira. Aquelas que aqui estão, abrigos. Pronto, vou-lhes mostrar para vocês começarem a iniciar a base. Isto não, isto está a ter que saber trabalhar esta amostra. Não, não, não. Não, não, não. Estão aqui nas boas. Estão a iniciar a base. Vamos lá. Estou a ver que isso, sei que eu quero ver aqui as amostras. vocês estão a ver a medalha a última do lado direito vocês conseguem perceber é o inicial para vocês começarem a pescar uma gigante é aquela que vocês devem começar a iniciar sempre, é a medalha é uma pesca, é uma pesca tem muito o que se lhe diga vocês conseguem até para não ter a estirar com a medalha todas as esquinas lá vão o que é que vocês fazem com esta medalha a medalha serve para uma coisa essa coisa coisa redonda que ali está eles veem aquilo a brilhar e atiram-se à medalha e ficam lá presos e porquê esta pesca de perniciantes porque esta pesca não precisa dar muitos toques das amostras é só lançar recolher flagrinho quando há um pique de mais força isto depende das águas se for algo corrente não faz é bom mas não é tão bom como na água é bom mas se for algo corrente é bom é para a saborda e para a coisa para a taça isso é bom agora para o estado que falam corrente não tão bom outra amostra aqui está vocês começarem a iniciar o negócio tem que saber trabalhar pouco não é preciso trabalhar muito é afilar pequenos toques para cima e se vocês começarem a usar a medalha vocês vão começar porque é fácil de utilizar essa verde está cá no campo inferior eu tenho algo de novo então vou sair daqui depois descobrem lá não sei o que vocês aqui me trazem olha esta aqui também é boa porque vocês começarem a iniciar depois que vai chegar isto não olha isto está muito complicado vão ver não dá mas eu não estou conseguindo abrir isto de outra maneira é bom que eu já abri isto sim não estou disto não está não estou disto a fim de deixar ele ah isso logo a amostra é esta verde para que é que esta amostra serve para vocês darem pequenos toques na corrente ela com estas coisas com este rabinho aqui isto vai mexendo se forem alguma parada tem que dar uns toques mais bem feitos mas se forem alguma corrente aquilo não é sozinho vai ser recolher a amostra também não custa muito esta repala também é uma das amostras mais fáceis esta já custa mais esta medalha mas também dá para começar a iniciar e esta aqui dá lá a outra esta é uma esquisita assim laranjada que é boa o resto já tem muito selo de dia agora as amostras que vocês que é até uma que eu uso estas duas também eu uso muito é do peixe peixinho peixinho ou peixe mas o peixinho é mais fácil de encontrar atenção já estou a ver se falar nesta amostra aqui de camarão aqui eu coloquei as cinzas fáceis de verão isto diz que eu vou para o barba nunca está a usar amostra até aqui está obviamente제로 moscou aliás é vinil aqui está muda é as 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 . 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 É assim mais ou menos parecidas com essas é só que são verdes, mas faz o mesmo trabalho. Se quiser meter o capçote, mete. Olha é mais ou menos esta, encontrei mesmo, é muito parecido com esta, então que o peixe é mais gordo e é mais pequenininho, para o peixinho pequenito é bom. Outra boa amostra, nunca irei aquela que eu queria, mas este peixe é bom, é um bocadinho mais pequeno que este, é um peixe muito mais pequeno que este. Esta amostra muito boa, muito boa para o axigã e para as vezes me dá para o rebalo, mas para o axigã também é muito boa, sei que uma vez usou isto, terão-lhe dado aos cigãs. Agora vou-vos mostrar aqui outra, para quem gosta, esta aqui está gente, o que já achou? É esta. É a melhor que há, pois compram-me lagartixas consoante o que se querem. Ah encontrei a amostra que eu queria, esta é daquela que há que estava a falar do peixinho, é esta. esta mesmo. Olha, são as duas amostras para pesca também de iniciantes muito boa. Desculpem malta, já voltei. Aqui está, lagartixa, da marca Zuma, até aqui está escrito aqui em baixo, o peixinho, som, e até era aquele que há bocado eu queria mostrar, já vinha dito, não sei. Estas duas são as melhores iscas para começar a iniciar a pesca. Este também não é má, já é para a montagem Texas. Agora as amostras que eu posto. Esta já é para grandes bichos. Penha-se poucos, mas já dá. Mas isto é para quem começa a pescar. Estava a achitar aqui umas coisas. Não, ainda vos quero mostrar aqui outra coisa. Antes de mais. Que é aqui as rapalas. Que é aqui as rapalas que vocês podem usar para iniciantes. Há aqui uma. Não, isto. Isto tem que estar grandes toques. Não dá umas amostras tão fáceis. Ah esta é que já dá. Uma das amostras só precisa dar assim toques para cima ligeiramente. Toques para cima de vez em quando. Agora uma grande amostra para peixe muito grande. Que é aquela que eu mais gosto de usar. Ou esta, o pó para o peixe. Há várias. É esta. É esta. Spinner bait. Para quem não conhece. Parece inacreditável como é que o peixe gosta disto. Spinner bait. Está aqui, não é? Agora aqueles que eu vos digo para vocês usarem. Eu vos aconselho. Olha. Isto é bom. Peixe grande. Peixe chato de quilo. Portanto. Tenho a apoiar de poucos de quilo. Vou ser sincero. Tenho a apoiar de 4, 5, 6. Estes. Isto é bom. Olhem outro bom. É gratável. Este. Muito bom. Eu preciso ter cuidado com este. Há uns que não me prestam nem para um cu. Por exemplo. Este não vale em nada. Se calhar não me prestes nem para nada. Não me prestes nem para nada. Não por mim que. A colher. É tipo a medalha. É mais ou menos a medalha. É para o pesca de iniciantes. De vez em quando quando falha. Aqui a. A vateixa. Tringa aquilo. Eu parto os dentes. Eu acho que o Lucio parto. Eu acho que a intenção é um jeito muito grande. Mostra os pescas de especial. Outra. Que é esta. Popper. Muito boa. Esta. É isto mesmo. Isto. Até agora. Mostrei para cá primeiro ao Popper. Esta. Isto ainda é bom. Esta. É as amostras que uso. Atenção. Não se confundam. Este. Tudo bom também. É o passeante. É o passeante. A ideia disto é. Vou explicar qual que é a ideia disto. O que é a ideia disto é. É deixar lá andar. Dá-se os pequenos toques por cima. Este é a ideia disto é andar a passear dentro da água. Andar a fazer. Um lado para o outro. Assim a passear no meio da água. É assim vírgulas. Tipo vírgulas. Agora. Este é muito bom. Este. Um Popper bom. Ai. Um Popper num passeando. Queria bem este. Estes são bons. Passear ali no meio da água. Isto. Um pescoço de mostrar. Isto não é bem paciente. Isto é mais um Popper. Não. Isto é mais um Crank. Isto já é Crank. Outra muito boa. Esta. Para quem gosta. Crankbait. Não é para peixe muito grande. Porra. Isto que é lá. Isto. Ai. Merda. Crank. Bait. Crank. 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 Bait. É o Crank. Vai-se a esquerda assim. Vai-se louco. Agora está aqui uma cagada. É que normalmente assim. É imitar as peças. É que são bons. Mais ou menos aqui. Com muita cor. Este aqui é bom. Este aqui também. Esperem lá. Este. Este rosa é bom por causa da cor. Menece lá grande coisa. Este aqui também. Este aqui. Este aqui também não é mau. Este aqui é um... Este é uma pintura com a Spender Bait. Sorocita. Este aqui. Este aqui. O verdinho. Olha. Melhor ainda. Este aqui é o melhor que há. Prontos. E há aqui outra. Há aqui mais. Outra que eu uso. É um efeito. O que é muito dado é a lagartismo mesmo. Os não estres. . . . . . . . . Obrigado.